Goiás tem mostrado a sua força ao Brasil. Nos 246 municípios, é possível ver o esforço da nossa gente para o crescimento do Estado. Somos fortes na agricultura, no comércio, indústria, na educação, na saúde, na segurança pública. Somos fortes porque trabalhamos unidos. Temos uma capital que dá orgulho aos goianos, que valoriza o verde, a beleza e o trabalho de seu povo. União e conhecimento são ações que o Tribunal de Contas dos Municípios tem levado para o interior de Goiás. Todos os anos, o TCM realiza os encontros regionais para contribuir com a melhoria na gestão pública. Todo conhecimento que vem para que nós possamos, nós somos gestores, para nós aprofundarmos mais nosso conhecimento. Então, falo que é de grande relevância para a administração pública. Para a gente é prazeroso ter sido escolhido o município para sediar esse encontro tão importante. Isso é motivo de muito orgulho para nós, que Guilherme Nópolis também sedia um evento desse tamanho. O TCM está sendo o sal na terra e a luz do mundo, que traz o esclarecimento, que traz a formação das pessoas aproximando dos seus municípios, trazendo orientação com a questão da gestão pública. O TCM está dando um exemplo. Ele está saindo de Goiânia para vir aqui trazer para todas essas pessoas as informações com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade e trazer aqui no local do trabalho de cada um. Este ano, o tema escolhido foi políticas públicas e o desenvolvimento sustentável, que engloba o econômico, ambiental e social. Durante vários dias, foram debatidos temas relevantes, como previdência complementar, sustentabilidade, contratações, editais de concessões, transparência pública, primeira infância, entre outros. E hoje, estamos encerrando mais um ciclo de debates. Juntamos nossas forças para superar os desafios. O TCM está de portas abertas para os gestores públicos. Atuando em harmonia, TCM Ministério Público de Contas, trabalham pelo cumprimento das leis e aprimoramento da gestão municipal. Henrique Pandim, Procurador-Geral, José Gustavo Ataíde, Corregedor, José Américo da Costa Júnior, Ouvidor e Regis Gonçalves Leite. Sejam todos bem-vindos ao 13º Encontro Regional do TCM de Goiás. Apoio FGM, AGM, UVG, Abracom, Governo de Goiás, Alego, Prefeituras e Câmaras Municipais. Realização TCM de Goiás e MPC. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.